Brasileira radicada nos Estados Unidos, ela é uma das maiores autoridades mundiais em física de astropartículas. Recentemente, ela fez história ao entrar para a Academia Americana de Artes e Ciências, por onde já passaram nomes, como os de Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela e Charles Darwin. Além disso, no mesmo mês de abril passado, ela também entrou para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A cientista e professora da Universidade de Chicago, Angela Vilello Olinto, é nossa convidada e vai falar um pouco sobre o seu trabalho no campo da física de astropartículas. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você. Prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar com o pessoal do Projeto Wash. Primeiro, parabéns pelas duas conquistas recentes. Obrigada. E queríamos saber de você, como que foi receber a notícia e se tornar membro de duas academias tão representativas? Foi uma grande surpresa, porque esse tipo de nomeação a gente não sabe, né? É secreto, existe um sistema que a gente de fora não sabe. E foi uma grande surpresa no 22, quando foi a Academia Americana de Ciências e Artes e Ciências, que já foi pra mim uma surpresa maravilhosa. E depois, logo alguns dias depois, na segunda-feira, acho que foi em 26, receber o convite também da Academia Nacional de Ciências Americanas, né? Na National Academy of Sciences. Então, as duas são, assim, uma seria já maravilhosa, as duas foram realmente surpreendentes e eu tô muito feliz. O mais importante é saber que tem colegas nossos que são do mais alto nível de várias áreas da ciência e, em princípio, das artes também, que reconheceram o meu trabalho de muitos anos. Então, é um momento muito especial, um momento de comemoração, de fazer tanto o reconhecimento do meu, da minha carreira em si, mas também da área, porque é uma área nova e é uma área em que não tem ainda. Nós somos os primeiros, eu e um outro colega, a entrar nessa área que a gente chama de astropartículas. Então, como a professora comentou, né? Professora, é um campo considerado novo e hoje a senhora é reconhecida como uma das referências no mundo todo, no campo, nesse campo seu de trabalho, mas o que ele estuda, basicamente? O que são essas astropartículas, né? Então, a minha área é uma área interdisciplinar, em que a gente mistura a coisa mais microscópica que a gente pode estudar, que são as partículas, o que está dentro do átomo, as interações da natureza nos menores sistemas, que em física quer dizer as mais altas energias, quanto mais energia você coloca num sistema mais pequeno ao seu microscópio, mais profundo você entra na parte fundamental da natureza. Então, a gente sabe que mecânica pode, que a gente vê já no nível atômico, mas quando você entra dentro do núcleo, dentro do átomo, você vê os quarks e os elétrons, e esses são as partículas fundamentais que a gente tenta estudar. E era a área que eu estava estudando quando eu fui para o MIT fazer meu doutorado, física de partículas, a parte teórica dessa área. E foi no MIT que eu comecei, Massachusetts Institute of Technology, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que foi onde eu comecei a me interessar pela astrofísica e a ideia de colocar as coisas que a gente observa com os telescópios, que são as coisas maiores no universo, o universo como um todo, sistemas maiores que existem no universo, e a teoria das coisas menores do universo, que são as partículas. Então, essa combinação das duas, que a gente chama de física de astropartículas hoje, é uma combinação muito rica, que a gente tem como entender os sistemas grandes, as galáxias, os inícios do universo, e ao mesmo tempo a parte fundamental da natureza, como que as partículas chegam a ser como elas são, como que a natureza tem as quatro forças que tem, e como que elas junto fazem o sistema que a gente observa em grande escala e na menor escala possível também. Então, combina os dois lados, os dois extremos, como aquela cobra aqui, que se junta, né, que se junta o maior com o menor na mesma área. Então, tem um lado muito interessante dessa área, que junta essa, as perguntas de duas áreas diferentes. Na sua, na sua trajetória, assim, é uma área tão, né, nova e específica, como é que você chegou nesse universo, e falando em universo, como é que a astrofísica, essa parte da astrofísica de astropartículas, se junta exatamente com o começo do universo, a teoria do Big Bang, e consequentemente, a nossa existência? Então, quando a gente tenta, a gente, quer dizer, já tem mais de um século que a gente conhece que o universo está expandindo, né, e isso é uma coisa que foi feita no início, quer dizer, descoberta mesmo há basicamente cem anos atrás, com o trabalho de Hubble, que foi, aliás, aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, onde eu dou aula hoje. Então, essa expansão do universo, se você vira o filme ao contrário, ele vai voltando para o início do universo, né, então hoje a gente vê as galáxias se afastando umas das outras, cada vez mais, hoje em dia a gente sabe que elas estão se afastando cada vez mais rápido, que é essa nova descoberta no final do século passado, que o universo está não só expandindo, como acelerando, e quando a gente põe o filme para trás, a gente começa a ver o universo todo ficando, as galáxias se juntando cada vez mais e a densidade do universo aumentando, a densidade de energia aumentando, ficando muito quente e muito apertado, apesar de ser infinito, mas é uma densidade também que vai chegando ao infinito quando a gente volta o filme para trás. Então, essa, a ideia de a gente voltar do início, o modelo do Big Bang, que era algo que o Einstein, por exemplo, não gostava e que foi estabelecido nos anos 60 como a melhor teoria de explicar tudo que a gente observa no universo, ele faz com que a gente precise entender como que a interação da natureza ocorre nessas temperaturas, nesses sistemas extremos do início do universo. Então, a física de partículas passa a ser muito importante para entender o início do universo e, ao mesmo tempo, estudar o início do universo através das observações astrofísicas, por exemplo, do fundo de micro-ondas, da expansão do universo em si, do comportamento das galáxias dinâmicas, das galáxias que mostram que tem essa matéria escura, todo esse tipo de informação faz com que a física de partículas fique faltando respostas. Então, a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não sabe o que é a energia escura e essa conexão é exatamente o foco das partículas, que é você tentar entender. Tem duas coisas que a gente faz, é entender o que está acontecendo lá fora através da física de partículas que a gente conhece, que mostra que não é suficiente, que a nossa física de partículas está incompleta e, ao mesmo tempo, usar as partículas que estão chegando do universo na Terra, as partículas de altíssimas energias, para tentar entender a física de partículas também. Então, a gente tenta entender o universo como um todo e a estrutura fundamental da física de partículas, usando tanto as partículas quanto o que elas estão, elas e a radiação normal, a parte astronômica de astrofísica, está nos dizendo sobre o início do universo. Então, essas duas coisas juntas vão empurrando a gente para questionar o que a gente acha que sabe. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que tem quatro forças da natureza e que tem as partículas, os quarks, que formam o núcleo atômico, os elétrons, os neutrinos. Os neutrinos são grandes jogadores na área de astropartículas, porque toda a forma que a gente entende os neutrinos está ligada à astrofísica, e a astrofísica de partículas ou a física de astropartículas, está tudo meio parecido, mas são todas ligadas a essas áreas. Essa é a parte divertida do que a gente faz. Então, os neutrinos, por exemplo, são partículas que foram descobertas em aceleradores, em laboratórios, mas que a forma de estudá-los é bem mais efetiva usando a parte deles como astropartículas. Os neutrinos são, tem dois problemas nobres, os neutrinos solares, neutrinos da supernova e neutrinos que a gente chama de atmosféricos, que são formados por raios cósmicos quando eles atravessam a Terra. E esse estudo de neutrinos tem sido muito produtivo na área de astropartículas. É um exemplo da força de misturar as duas áreas, de olhar o universo e olhar para dentro das partículas, da parte menores que a gente conhece, o componente da natureza. Professora, quanto mais se amplia essa área de conhecimento, mais perguntas surgem, né? E a gente tem uma ligação muito forte com jovens, com crianças e jovens, porque todo o projeto WASH é voltado para esse aspecto de transformação e ciência, né? E é uma área que provavelmente vai precisar de muita gente num futuro próximo. O que esses jovens devem buscar para eles chegarem à sua área? Eu acho que, dependendo da idade, né? Vamos começar cedo. Cedo, eu acho que curiosidade. E curiosidade, se você puder manter muita curiosidade a vida toda, você vai ter uma vida feliz, porque eu, pelo menos, me sinto muito feliz, muito realizada, não só na minha área, como curiosidade em geral. Então, leia tudo que você puder ler que te interesse sobre assuntos ligados ao que eu faço ou ao que eu não faço também. Então, essa parte de curiosidade eu acho muito importante. Segundo, eu acho que é a parte da matemática, que é a primeira, é o primeiro, primeira componente de a gente fazer ciência que a gente tende a entender. Eu acho que tem a parte de curiosidade em geral, de observação, de observar o mundo, a terra, os animais, as estrelas, tudo isso já pode começar bem cedo, mas a parte de abstração das observações vem com a matemática, que a gente aprende cedo também, e quanto mais confortável a gente se sente na matemática, o mais interesse, mais bem ensinado, eu acho mais forte para várias áreas, não só na área das ciências, mas áreas humanas também, entender a estrutura matemática e como pensar de uma forma matemática, de uma forma que você dá uma certa análise aos dados que você tem, né? Então, tem essa primeira fase, depois, no caso da minha área em si, seria física ou astronomia. Astronomia e física juntos da astrofísica, que é um assunto que já também existe há mais de um século. O Chandrasekhar é um prêmio Nobel que começou a promover essa área de astrofísica, aqui também na Universidade de Chicago, e como uma área que usa a física que a gente conhece, a física tanto de mecânica, eletromagnetismo, a partes básicas da física que a gente estuda em laboratório, aplicada ao Sol, às estrelas, aos planetas. A parte que vem mais recente é a parte de física de partículas e do início do universo e as componentes que estão faltando, a matéria escura e a energia escura. E as ondas gravitacionais também, que podem ser incluídas nessa área de astropartículas. Então, tem vários, desde o início deste século, várias novas técnicas, várias novas formas de a gente observar o universo que vão enriquecendo o que a gente vê. Então, o que a gente vê é olho nu, com o telescópio fica melhor e com telescópios variados, de várias frequências diferentes e de vários tipos, tanto de luz quanto de partículas, como os raios cósmicos, os neutrinos e as ondas gravitacionais, passam a ter uma variedade de informação muito grande. Então, eu acho que, começando com matemática e física, entrar na astronomia possível e depois juntando tudo isso, a astrofísica e a física de partículas é como eu acabei me formando. Mas, tem várias saídas para outras áreas ligadas a isso. Por exemplo, muita coisa que a gente está fazendo hoje na área tem muitos dados, né? A gente tem telescópios agora que estão escaneando, estão fazendo um apanhamento geral do que está no céu e, para isso, gerado terabytes de data, de dados diariamente. Então, toda uma outra área que é como lidar com ciência de dados, sistemas de dados e fazer toda essa parte de computação, informática ligada à astrofísica também é muito importante. Machine Learning, Inteligência Artificial, todas essas áreas estão começando a ser muito importantes também para a ciência que eu faço. Então, eu imagino que a minha formação foi a formação do final do século passado. No início desse, já começa a ser mais um lado muito aplicado também a entender como que a computação pode ajudar a descoberta dos cientistas em geral. Então, essa mistura eu acho muito importante e continuar curioso, né? Eu acho que sempre tem coisas novas para ser descobertas. Toda vez que a gente tem uma resposta a uma pergunta que a gente faz, vem outra pergunta logo em seguida e a gente vai aprendendo cada vez mais e também o universo é bem grande. Tem bastante perguntas esperando as próximas gerações resolverem. É a área de Big Data, né, professora? Que é uma área que... E, assim, a gente falou de ciência, mas a gente tem a parte de artes também. A senhora tem alguma indicação de livro ou filme que realmente possa despertar ou seja interessante para quem quiser entender um pouquinho mais sobre a parte de astropartículas? Para quem... Bom, eu acho que para começar tem a Wikipedia, que eu adoro, como referência porque ele sempre tem alguma coisa nova, né? Então, tem alguns livros, textos que já foram feitos mais para a parte técnica da astropartículas que tem a referência na Wikipedia. E cada vez que a gente descobre alguma coisa interessante, a gente põe lá também. Em termos de filme, eu acho que tem vários filmes de ficção científica que usam buracos negros, que usam partículas, que usam neutrinos. Em geral, não exatamente como... Para poder fazer um drama, os neutrinos começam a interagir e vão destruir a Terra. Tem várias extrapolações que normalmente não vêm dentro da ciência que a gente conhece. Mas, obviamente, para fazer um filme tem que ter algo dramático. Os neutrinos, por exemplo, estão sempre passando pela gente e mal interagem. Então, eles não têm como atrapalhar muito a nossa vida. Os raios cósmicos têm. Os raios cósmicos têm como atrapalhar bastante se a gente está querendo sair da Terra, por exemplo. E para Marte vai ser uma grande questão como lidar com a radiação dos raios cósmicos, porque eles são bem difíceis do ser humano sobreviver. Então, várias ideias que têm em filmes têm essa questão. Como lidar com a radiação e como as pessoas vão sobreviver, por exemplo, a uma viagem à Marte, que ainda não tem uma boa solução. Roteiristas de cinema, então já sabem, raios cósmicos é um bom tema para o desastre. Exato. Professora, a senhora trabalha com a NASA em vários projetos. E um deles é a missão, a futura missão espacial, o Poema. O nome já é muito lindo. Só o nome já é lindo, né? Se a senhora pudesse contar um pouco sobre essa missão e sobre outros trabalhos desenvolvidos com a NASA também, a gente ficaria muito feliz. Claro. O Poema foi minha invenção. A missão Poema, o projeto Poema, no sentido tanto da sigla ser Poema com dois M's. Para pessoas que inventarem siglas, é muito legal ter um nome que é conhecido, mas escrever um pouquinho diferente, senão todo poema escrito aparece quando a gente faz um search, né? Se a gente vai procurar na internet, vai aparecer vários poemas, mas com dois M's não é tão comum. O Poema é um projeto que a gente propôs para a NASA em 2016. Eu liderei um grupo que fez um desenho conceitual e recebemos, então, dinheiro da NASA, apoio financeiro para fazer todo um projeto com os engenheiros e botar todos os detalhes de forma que, em princípio, a gente pode lançar essa missão até o final dessa década. Agora, estamos tendo uma revisão da área geral de astrofísica, astronomia, e o Poema é um dos projetos sendo considerados nessa revisão. O projeto é botar telescópios que observam a atmosfera da Terra a 525 quilômetros de altitude, e a gente está colocando esses telescópios para observar as astropartículas. As astropartículas chegam na Terra, elas emitem luz com um meteoro, só que andando bem mais rápido e uma coisa bem menor. Quer dizer, uma partícula que é subatômica, subnuclear, e está um núcleo, por exemplo, de hidrogênio ou núcleo de ferro, que chega na atmosfera e emite luz quando ele interage com a atmosfera e produz, essa partícula produz bilhões de outras partículas, uma cachoeira. E essa é a cachoeira que a gente observa. E com esse tipo de observação, a gente pode estudar as astropartículas de mais altas energias, que são milhões de vezes mais energéticas do que a gente produz no laboratório. E, ao mesmo tempo, a gente pode observar os neutrinos, que eles, na realidade, eles chegam na Terra do outro lado da Terra e eles fazem o chuveiro da saída. Então, é algo que está subindo em vez de descendo. Então, essas duas formas de observar é o que a gente propôs para a NASA de fazer. E estamos fazendo, então, projetos que mostram que essa missão vai ser um sucesso. Como é que a gente faz isso? A gente faz os mesmos telescópios, mas um pouquinho menores do que o que seriam lançados na missão eventual. E colocamos em balões, em balões superpressurizados, que sobem a 33 quilômetros da superfície, e eles ficam até 100 dias rodando no sul, no oceano sul, em volta, saindo da Nova Zelândia, passando pela Argentina, no Chile e voltando. Fazem voltinhas no sul por 100 dias. E, durante esse tempo, a gente usa exatamente a mesma técnica, dois telescópios diferentes, com uma técnica para neutrinos e uma técnica para raios cósmicos. E a gente vai lançar esse telescópio ano que vem. Não, na realidade, em 2023. Porque a gente ia lançar no que vem e, com a pandemia, ficou atrasado. Então, nós estamos terminando esses telescópios esse ano e vamos usar o ano que vem para fazer os testes e lançar em 2023, que seria muito bacana. Porque aí a gente vai mostrar que a nossa técnica, o nosso projeto que a gente propôs, vai funcionar se a gente fizer a missão espacial, que é, digamos, o que a gente está querendo construir na próxima década. Uma das coisas importantes para mim é motivar a próxima geração para terminar o que a gente começa. E qualquer projeto espacial da escala do poema, não dá para a gente ter certeza que vai ser lançado quando a gente mais gostaria. A gente vai ter agora, em outubro, o lançamento do James Webb Space Telescope, que é algo que, maravilhoso, vai ser a próxima geração do Hubble Space Telescope, que tem sido muito produtivo. Mas são 30 anos desde que isso começou a ser bolado até realmente poder lançar. Então, não é da mesma escala do James Webb. O poema é menor, é mais barato e poderia ser lançado mais rápido. Mas uma década é normal, no mínimo uma década para uma missão espacial. São trabalhos intergeracionais, né? Isso. Isso é muito legal. Eu acho que o bacana, para eu, sendo brasileira, ter recebido essa honra, é que todos nós podemos fazer. Eu acho que tem essa coisa de não se derrotar antes da hora. Você faz o que você tiver a fim de fazer, com muita energia, com muita dedicação. Se tropeçar, levanta de novo, né? Continua com muita vontade do que seja o que for, seja em arte, seja em ciência. E outra coisa muito bacana de ser cientista e poder fazer esses projetos é trabalhar com pessoas na Terra inteira. Eu tenho colaborações de sete países diferentes e pessoas com culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, horários diferentes. e a gente tem a mesma curiosidade, a mesma pergunta. A gente quer saber as mesmas coisas que estão acontecendo no universo. Então, isso traz o planeta, faz ele ficar menorzinho e mais aconchegante. Então, eu gosto muito de incentivar, porque eu acho uma área muito bacana, como as áreas de humanas, e artes e ciências, e várias outras coisas que a gente faz. A música, por exemplo, meu marido é músico, também une muitas pessoas. Então, em podendo ter essa vontade de conhecimento, de produção, de fazer coisas novas, de empurrar a fronteira do conhecimento, eu acho que a gente está deixando para a próxima geração algo bacana para ser continuado. Muito obrigada. Obrigada a você. A nossa entrevistada foi a cientista e professora Angela Villela Olinto. Se você gostou dessa entrevista, dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto